Na semana passada, tivemos dias de muito trabalho e de excelentes resultados para o país. Dias desafiadores, mas mantivemos a pauta das reformas e avançamos ainda mais. Meu governo começou inspirado no programa Uma Ponte para o Futuro. É um compromisso escrito que tem se tornado realidade. A maior prova é a aprovação da reforma trabalhista. A modernização trabalhista agora é lei. Nem os mais otimistas acreditavam que fosse possível recuperar o tempo perdido tão rapidamente. A nova lei coloca o Brasil no século XXI nas relações trabalhistas. Muito ainda se vai falar sobre essa legislação e da criação de novos empregos que ela permitirá. Milhões de trabalhadores e trabalhadoras que vivem hoje na informalidade terão, enfim, suas carteiras assinadas. Estamos mudando o Brasil para melhor. E do campo não param de chegar boas notícias. Eu e o ministro da Agricultura, Blairo Barch, nos dedicamos a melhorar a gestão do agronegócio e o planejamento já trouxe resultados. Nossa safra de grãos bate novos recordes. Estima-se que chegará em 240 milhões de toneladas este ano. Com isso, a inflação caiu ainda mais. E o brasileiro já paga menos para comer, menos para vestir, menos para morar. Os juros seguem em ritmo de queda. Mas os resultados positivos não param por aí. O crédito para a pessoa física só aumenta. A renda média do trabalhador vem subindo. O fluxo de veículos pesados nas estradas cresce há sete meses, um indicador de melhora da economia. E pelo terceiro mês seguido, nosso país registra criação positiva de empregos. Os investimentos e os empregos estão voltando. Também, você sabe, vamos regularizar a questão fundiária. Milhões de brasileiros sem escritura, em breve, terão documento de suas casas em cidades e terrenos no campo. E distribuímos mais de R$ 1 bilhão e R$ 700 milhões para a saúde na semana passada. O que vai permitir entregar 9 mil ambulâncias aos municípios brasileiros. Meus amigos, minhas amigas, eu tenho muito orgulho em dizer que vencemos a maior recessão de nossa história. E temos que celebrar, volto a dizer, a reforma trabalhista. A revolução que fizemos na relação entre patrão e empregado faremos também ao simplificar nosso sistema tributário. Esse será outro ponto que levaremos adiante em brevíssimo tempo. Melhoraremos nossa competitividade no campo empresarial, abrindo novos mercados para empresas nacionais, gerando emprego para todos os brasileiros. Governo, parlamento e a sociedade brasileira têm ainda um desafio maior. Salvar as nossas futuras gerações. Significa salvar a previdência social. O Brasil continuará avançando. Coragem e disposição para fazer o que é preciso ser feito. É nisso que eu acredito. É isso que eu continuarei a fazer. Vamos juntos transformar o país. Obrigado. Boa semana a todos.